Aplausos 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 E Flávia Matos, diretora executiva do Fórum de Operadores-Hoteleiros Em representação ao Sr. Roberto Rota, Presidente do Fórum de Operadores-Hoteleiros do Brasil Conforme o idade com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado A Presidência adotarás seguintes normas O convidado terá 15 minutos para fazer a sua exposição em seguida, abriremos a fase de interpelação. Os senadores inscritos terão direito a três minutos assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Antes de convidar os palestrantes, eu gostaria de fazer um resumo do Seminário Nacional de Políticas Públicas do Esporte, Inclusão Social e Promoção do Brasil no Exterior, realizado no dia 13 de dezembro de 2013, na cidade de Aracaju. Esta comissão promoveu, no dia 13 de dezembro, o Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte, Inclusão Social e Promoção do Brasil no Exterior, em conjunto com a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. O evento contou com a participação do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Flávio Dino, e do governador de Sergipe, Jaco, São Barreto, além de deputados, autoridades estaduais, representantes de associações de turismo e de entidades de administração e de desporto nacional. Dividido em três momentos, foi realizada uma abertura, onde as várias autoridades trataram de introduzir a relevância das discussões neste período, que antecede da Copa do Mundo, FIFA 2014. E, na programação do seminário, foram realizadas, aliás, realizados dois painéis, tendo como moderador o deputado federal Valadari ser o presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. No primeiro, debateu-se a importância dos eventos esportivos para o desenvolvimento do esporte. Nele, o ministro Aldo Rebelo ressaltou como os eventos esportivos que se aproximam, trazem benefícios para o esporte nacional. E, também, doutor Flávio Dino, que falou sobre as ações de promoções no exterior para os mega-eventos esportivos. Participaram também o secretário de Turismo de Sergipe, Elber Batalho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Henrique Fermi, e o vice-presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Essa comissão se fez, vai apresentar através de servidores do Senado Federal e não estava presente, em virtude de uma missão oficial que tive que empreender em Nova Iorque, junto à ONU. Eu quero, então, convidar Flávio Dino, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Eduardo Sonovics, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Márcio Santiago de Oliveira, vice-presidente e júri da Confederação Brasileira de Convenção e Visite do Rio de Janeiro, e Flávia Matos, diretora executiva do Fórum de Operadores Hoteleiros. Eu, em virtude de um, da assinatura de um ato, em virtude de um, da assinatura de um ato, no BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o governo de Sergipe, daqui a pouco, onde o governo de Sergipe vai ser beneficiado com recursos para o turismo da ordem de protetor, através do protetor de 100 milhões de dólares. Eu deveria estar presente a essa solenidade, mas, logo em seguida, voltarei. E, para assumir no meu lugar a presidência, eu tenho o prazer de convidar a nossa companheira de trabalho, grande senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, para iniciar os trabalhos desta audiência pública. Em seguida, voltarei após a realização do evento. Agradeço. Obrigada, sentem-se, por favor. Aqui nós temos que, como diz o ditado bem brasileiro, assobiar e chupar cana. Na outra sala, eu sou membro da Comissão de Assuntos Sociais e sou relatora de dois projetos e autora de outro. Então, temos que compartilhar, ainda temos uma sessão plenária apenas para compartilhar com os distintos convidados, especialmente o nosso presidente Embratur, dos dilemas que... E o senhor sabe bem disso, porque deputado que é parlamentar com grande experiência, dos nossos dilemas de compatibilizar tantas atribuições. Mas, com muita alegria, eu queria dar prosseguimento ao que anunciou o nosso presidente Valadares, convidando o presidente Embratur para fazer a sua manifestação. Diante da iminência que temos de, eventualmente, termos uma sessão plenária, e o senhor sabe que plenário tem força maior, tem prioridade, que a gente fizesse sintetizar no tempo mínimo possível, oito a dez minutos, porque aí a gente pode fazer um debate maior. Então, com a palavra do presidente da Embratur, Flávio Dino. E agradeço também a presença dos demais convidados. Senhora senadora Anamélia, senhoras e senhores, um prazer estar aqui novamente nessa comissão sobre a presidência de V. Exª. Dizer da alegria de compartilhar a mesa com todos os convidados, todos que aqui estão. Eu sei, senadora Anamélia, que é um dia especialmente complexo, porque houve sessão corujão, né, até tarde da noite para votar o orçamento. E, à madrugada dentro, eu acompanhei pelas redes sociais e sei também que a última semana dá uma sensação de trem das onze, da música de Adoniram Barbosa, né? Gostei, gostei da sua comparação. Quem perdeu esse trem só amanhã de manhã. Então, dá uma sensação que tudo é prioridade, enfim, já vivi essa experiência. E, por isso, senadora, é claro que, assim como V. Exª, os nobres integrantes dessa comissão têm, claro, toda a nossa concordância com a brevidade. Então, eu irei direto ao ponto e assinalar duas questões que me parecem prioritárias no que tange à promoção internacional. Primeiro, esse debate da natureza jurídica, sem dúvida, é relevante, mas a principal questão hoje, para que haja uma promoção internacional mais forte e vigorosa, como o Brasil demanda, é a questão da alocação orçamentária. Nós temos, nos últimos anos, uma execução orçamentária em atividade finalística, aproximadamente, girando em torno de 75 milhões de dólares. 75 milhões de dólares ano, para atuarmos em 18 mercados prioritários e mais outros tantos mercados que seriam de tanta importância quanto e que demandam algum tipo de atuação da Embratur. O problema é que, na votação do orçamento exatamente desta madrugada, como nós somos diretamente impactados pela desvalorização do real frente ao dólar, porque nossas atividades são no exterior. E, claro, na medida que o real se enfraquece, significa que a mesma quantidade de recurso em real tem que dar conta das tarefas e isso gera uma depreciação do valor real do nosso orçamento. Então, eu trouxe à Vossa Excelência, e por extensão, nobres pares da Comissão, um gráfico que ilustra a depreciação real do valor do orçamento da Embratur nos últimos anos. Quer dizer, nós conseguimos crescer e depois vimos caindo até chegarmos em 2014 para algo aproximado a 60 milhões de dólares. E se nós compararmos isso com a verba de publicidade de qualquer empresa de porte médio no Brasil, nós vamos ver quão irrisória é essa quantia e quão esforçada é a nossa equipe no sentido de dar conta de tantas tarefas, eventos, ações de relações públicas, media digital, publicidade, feiras, enfim, com a alocação desses recursos. Então, eu deixo a Vossa Excelência para uma reflexão da Comissão em outro momento. Essa é a primeira questão que eu gostaria de apontar, que me parece a principal. E a segunda, também em nome da brevidade reivindicada por Vossa Excelência, é dizer que nós estamos com um projeto de lei, um anteprojeto de lei em consulta pública, inclusive para as entidades do trade e para a sociedade que nos assiste, para nossos servidores também. Um anteprojeto que pretende exatamente redesenhar a Embratur. E, sinteticamente, quais são os dois traços principais dessa proposta que nós colocamos em consulta pública e depois vamos, em algum momento, discutir internamente no Ministério do Turismo, na Casa Civil, para que, enfim, chegue a esse Congresso. O primeiro ponto seria a transformação da Embratur, ainda que mantendo a denominação, a sigla, na Agência de Promoção do Turismo Brasileiro, ou seja, condensando todas as tarefas promocionais na Embratur, não só aquelas relativas à promoção internacional, mas também as relativas à promoção nacional, a fim de garantir unidade de mensagens e estratégia de comunicação. Hoje, quando Vossa Excelência desembarca num aeroporto brasileiro, a senhora encontra uma placa onde há a marca Brasil no canto superior esquerdo e não há congruência necessária entre essa mensagem, que é transmitida por campanhas do Ministério do Turismo, com aquilo que a Embratur faz no exterior. E o turista é o mesmo, o turista estrangeiro, que é impactado de algum modo por nossa mensagem fora do Brasil. E, quando chega ao Brasil, é o mesmo cidadão e é preciso, portanto, ter unidade de meios e estratégias e garantir, com isso, uma otimização dos recursos públicos. Então, nós estamos propondo a migração das atividades de promoção nacional para a Embratur. Todas as demais atividades que são hoje desenvolvidas pela Embratur, inclusive aquelas atinentes à competitividade e outros temas que normativamente competem a Embratur migrarem para o Ministério do Turismo, ele tem o reforço das suas competências e, com isso, nós podemos usar melhor os recursos da nação nessa atividade de promoção do turismo brasileiro. E aí nós elencamos as competências. E o segundo traço, finalmente, desse anteprojeto que me parece muito importante é exatamente a institucionalização dos mecanismos de parceria com o setor privado. A promoção internacional não compete apenas ao governo federal, tampouco apenas aos governos estaduais e às prefeituras. É algo que é desempenhado em parceria com o setor privado em vários países e nós estamos propondo que haja a institucionalização de algumas formas jurídicas que hoje nós adotamos, por exemplo, as ações de patrocínio, que são diretamente dirigidas ao setor privado. Hoje nós temos, inclusive, um edital em curso visando ao patrocínio de atividades do setor privado. É uma linha de trabalho que nós estamos consolidando exatamente para fazer com que o trade caminhe conosco mais proximamente. A institucionalização das parcerias, dos termos de cooperação com as entidades representativas do setor turístico, sem transferência de recursos. E, finalmente, o que nós estamos chamando de parceria de promoção internacional com os estados e municípios, prevendo valores contrapartidos, de modo que esteja no âmago mesmo da constituição da Embratur, a parceria com as entidades, com as empresas e com os entes federados, subnacionais. E, claro, que esse redesenho de competências deve levar a uma redefinição do quadro de pessoal, das carreiras, assim como foi feito com outras agências. E isso é um tema que será debatido com os nossos servidores, inclusive, para que nós possamos ter uma maior profissionalização que nós buscamos desde o primeiro dia, com a nomeação dos servidores concursados e a ampliação do nosso quadro funcional, de modo que haja uma burocracia mais estável e permanente que garanta a execução dessas tarefas que têm caráter estratégico e que são, na verdade, supra-governamentais, não competem apenas a um governo. Então, sinteticamente, senhora senadora, nós estamos com esse anteprojeto em consulta pública até meados de fevereiro e nós vamos fazer o diálogo com o setor, o trade turístico e os profissionais da área. E, finalmente, esperamos que, em algum momento do próximo ano, do ano vindouro, seja possível a senhora Presidenta da República enviar esse projeto ao Congresso Nacional e, com isso, nós tenhamos uma nova forma jurídica e levando a uma potencialização dos nossos meios e, finalmente, que também haja uma sensibilização do Congresso Nacional e do próprio governo, é importante ser dito, quanto à necessidade de recomposição do nosso orçamento, tendo em vista, inclusive, que 2014 é um ano de realização da Copa do Mundo. Nós não devemos ter como case analisado no mundo acadêmico do segmento, no próximo ano, sermos um país que, no ano de realização da Copa, diminuiu os recursos de promoção internacional, o que seria, seguramente, algo inédito. Então, sinteticamente, eram essas as considerações e agradeço a V. Exª, assim como a esta comissão. Eu queria, presidente Flávio Dino, era exatamente a sua frase final, foi a conclusão que eu cheguei na sua exposição, competente e breve, de que 2014 é o grande desafio para um evento da magnitude de uma Copa do Mundo de Futebol e, exatamente, foi o mais baixo nível de orçamento para a Embratur. Então, isso realmente não, digamos, condiz com a necessidade dos investimentos. Por outro lado, e embora esse projeto não terá condição de já estar em vigor em 2014, porque o senhor conhece bem o rito, mas, de qualquer modo, quando o cobertor é curto, no caso da escassez de orçamento, de recursos orçamentários, a inteligente proposta no sentido de parceria com o setor privado, com os protagonistas do processo do turismo e também com os entes federativos, estados e municípios, parece uma solução criativa para esse gravíssimo problema que nós temos, que é do orçamento. Mas é exatamente o que a V. Exª concluiu nessa sua exposição bem sucinta, mas absolutamente completa, que todos puderam entender perfeitamente o espírito do processo.